Como memorizar a Bíblia? Olha, eu já perdi as contas de quantas pessoas já me perguntaram Pastor Tales, como memorizar a Palavra de Deus? Como você faz para decorar versículos bíblicos e citá-los de cor nas suas pregações? E baseando-me nessas perguntas, neste questionamento Eu quero aqui passar para você três orientações para você decorar versículos bíblicos E você sairá deste vídeo aqui, pode esperar, é uma promessa minha Você sairá deste vídeo com seu primeiro versículo bíblico decorado Aí ó, na sua mente para você citá-lo de cor Mas você precisa ficar comigo até o final deste vídeo Se acontecer alguma coisa, alguma coisa distrair, você não sai deste vídeo Senão seu aproveitamento não será completo Deixa seu gostei aí, se inscreva aqui no canal para mais ensinamentos como esse E sem mais demoras, vamos para a primeira orientação Em primeiro lugar, uma primeira orientação para você memorizar versículos bíblicos De forma fácil e mais rápido do que os outros É o seguinte, escolha um texto pequeno É isso mesmo, infelizmente muitos cometem o erro De, ao iniciar essa caminhada de decorar a Bíblia De decorar versículos bíblicos Eles querem começar com um texto muito grande Difícil demais de se decorar para quem está começando nesta empreitada Eu, por exemplo, quando comecei nessa minha jornada de decorar a palavra de Deus Eu comecei com versículos pequenos e você precisa fazer o mesmo Sabe por que muita gente não consegue memorizar a Bíblia? Porque querem dar um passo maior do que as suas pernas alcançam Então, um passo para você memorizar a Bíblia E estar na frente dos outros que não sabem dessa orientação Que não assistirão esse vídeo É você começar com textos pequenos Pastor Tales, seja mais claro e me dê exemplos práticos Então, vamos lá Você quer começar, então, a decorar versículo da Bíblia? Ok Comece, por exemplo, com o Salmo 23, verso 1 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Olha que simples, olha que básico, olha que fácil Você pode também começar com o Salmo 46, verso 1 O que é que diz lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Muito simples, não é verdade? Você pode começar também com o Salmo 122, verso 1 Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Ou, indo para o Novo Testamento Romanos 8, 31 O que é que diz lá? Que diremos, pois, a estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você está vendo como eu estou dando para você Exemplos fáceis E exemplos simples para você começar? Porque, veja bem Nós seres humanos Nós somos movidos por resultados Nada adiantaria se eu chegasse para você e falasse assim Você precisa decorar o Salmo 119 inteiro Quando você abrir a sua Bíblia no Salmo 119 E ver aquele apanhado de versos Você vai desanimar Agora, se eu falo para você assim Decora o Salmo 23, verso 1 E você decora Você já tem aquela sensação boa Puxa, eu decorei o Salmo 23, verso 1 Isso te motiva a dar passos maiores E daqui a pouco você está decorando um capítulo todo Daqui a pouco você está decorando, por exemplo, o Salmo 1 inteiro Ou o Salmo 116 inteiro Um capítulo todo da Bíblia Mas você começou com um verso simples Deu para entender? Então, neste vídeo aqui A meta que eu vou colocar para você Lembra que eu falei para você na introdução Que você vai sair deste vídeo aqui Com um verso ou versículo bíblico decorado A nossa tarefa aqui neste vídeo A missão que eu tenho para você É terminar este vídeo Tendo aí decorado e sabendo de cor O Salmo 46, verso 1 Ok? Então veja bem Já escolhemos um texto fácil Salmo 46, verso 1 Agora, na continuação desta aula aqui Você vai aprender a como decorá-lo de forma fácil E a sair deste vídeo aqui Com ele aí gravado na sua mente Agora, antes de prosseguirmos aqui para o segundo ponto Para a segunda orientação Fala para mim aqui nos comentários Qual é o texto bíblico? Que é o seu sonho Pastor Tales, é o meu sonho decorar este texto Pode ser qualquer texto bíblico Um texto bíblico que você quer saber de cor Quer decorar ele e tê-lo na ponta da língua Conta para mim aqui nos comentários Vai aqui abaixo e me conta Pastor Tales, é este texto aqui Coloque aí nos comentários porque eu quero conhecer Vou começar com o meu, tá? O meu sonho Eu sei que é um sonho um pouco distante Mas o meu sonho é saber todo o Salmo 119 de cor É isso mesmo Todo o Salmo 119 de cor Difícil, não é verdade? É uma grande empreitada Mas não é impossível Se tiver dedicação, perseverança e disciplina Mas e o seu? Conta aqui para mim nos comentários E a segunda orientação nessa aula Para você aprender a memorizar a Bíblia Mais rápido do que os outros Até para participar de uma gincana bíblica Para participar de uma atividade na sua igreja Para citar numa pregação Para citar numa saudação Para você memorizar a Palavra de Deus Você precisa dessa segunda orientação aqui Decore o versículo por partes Isso daqui É muito importante É muito importante Sabe o que muitos fazem E fazem de forma equivocada É querer decorar o texto bíblico De uma só vez Em uma só leitura Primeiro de tudo Você vai precisar ler o versículo Que você quer decorar Várias vezes, tá? Você vai precisar ler ele Várias vezes Para sua mente começar a se acostumar Com as palavras Com as vírgulas Com o ponto Com a construção do versículo Sua mente vai começar a acostumar Depois disso Você vai forçar a sua mente A decorar este versículo Por etapas Por partes O que eu quero dizer com isso Eu vou te explicar Continua aqui comigo, hein? Não sai não Fica até o final O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é A nossa meta aqui nesse vídeo É decorar o Salmo 46, verso 1 Certo? Salmo 46, verso 1 O que ele diz? Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Ok Eu não vou decorar este verso De uma só vez Mas eu vou segmentá-lo em partes Pelo menos em duas partes Aqui dá pra gente segmentar E vamos começar A decorar a Bíblia De forma prática agora Eu vou falar E você vai repetir comigo aí Do outro lado Certo? Estamos numa aula Você precisa interagir comigo Então eu vou separá-lo por partes E eu vou falar a primeira parte Algumas vezes E você vai citá-la Você vai repetir aí comigo Do outro lado Aí onde você está Vamos lá então O Salmo começa assim Deus é o nosso refúgio E fortaleza Eu tô colocando aí na tela Você só vai falar Essa parte em vermelho aí Deus é o nosso refúgio E fortaleza Fala aí na sua casa Mais uma vez Deus é o nosso refúgio E fortaleza Repete aí Mais uma vez Deus é o nosso refúgio E fortaleza Você Última vez Deus é o nosso refúgio E fortaleza Você Pronto Pronto Eu acredito que a sua mente Já se familiarizou Com a primeira parte do verso Deus é o nosso refúgio E fortaleza Deus é o nosso refúgio E fortaleza Você Isso mesmo Primeira parte Já está ok Já está na sua mente Deus é o nosso refúgio E fortaleza Agora Nós passaremos Para a segunda parte E é importante você Só passar para a segunda parte Depois que você tiver certeza Que a sua mente Assimilou A primeira etapa do verso Tá Deus é o nosso refúgio E fortaleza Agora nós vamos Para a segunda parte Aqui está em vermelho Eu estou colocando aí Na sua tela Pronto Já está aí na sua tela E a segunda parte diz O que? Socorro bem presente Na angústia Socorro bem presente Na angústia Você Mais uma vez Socorro bem presente Na angústia Você Socorro bem presente Na angústia Mais uma vez Recita aí Socorro bem presente Na angústia Pronto Sua mente se familiarizou Volta aqui agora Para mim Sua mente se familiarizou Então a segunda parte é Socorro bem presente Na angústia E qual que é a referência? Salmo 46 Verso 1 O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar A primeira parte do verso Com a segunda parte do verso E agora vamos citá-lo Por completo Com a devida referência Vamos lá? Eu sei que você vai conseguir Vamos lá 1, 2, 3 Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na angústia Qual que é a referência? Salmos 46 Verso 1 Parabéns É isso aí Pronto Está vendo? Conseguiu Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na angústia Salmo 46 Verso 1 Vamos tentar agora Só você? Vai lá Recita aí Isso Muito bem Está de parabéns Praticamente o seu primeiro verso Está decorado E pronto para você citá-lo De cor Então esta segunda parte Essa segunda orientação É muito importante Seja um verso apenas Seja dois versos Seja um texto por completo Memorize sempre em partes Segmente ele em partes Para ficar mais fácil Da sua mente Assimilar Não esqueça Deus é o nosso refúgio E fortaleza Complete Socorro bem presente Na angústia Salmo 46 Verso 1 Muito bem Olha Se você gosta Desse tipo de Atividade Desse tipo de assunto De decorar a Bíblia Sobretudo Sobretudo Para citar na pregação Porque é muito bom Que você corrobore Que você fundamente A sua pregação Com textos Da palavra de Deus E fica muito mais bonito E também você ganha Muito mais tempo Ao invés de pedir Para os ouvintes Abrir o texto bíblico Você citá-lo Na sua pregação de cor Eu costumo fazer isso E eu acho muito bom Muito bom mesmo E mostra que o pregador Tem domínio da palavra de Deus Se você quer se aprofundar Neste assunto Não apenas de memorizar A Bíblia Mas se você tem o chamado Para ser um pregador E quer pregar a palavra de Deus Com excelência Quer ser um pregador De excelência na sua igreja Quer abençoar muitas vidas Com a palavra de Deus Então Eu quero convidar você A conhecer o treinamento Que eu desenvolvi Chamado Seja um pregador Treinando vocacionados São mais de 70 aulas Dentro desse treinamento Onde Além de você aprender O passo a passo Para pregar a palavra de Deus O preparo da pregação A forma de você Comunicar a pregação No púlpito Você vai aprender tudo Sobre pregação É um treinamento completo Que eu fiz Pensando em iniciantes Como você Que não sabem nada Mas sonham Em aprender a pregar Ainda tem os bônus Desse treinamento E um desses bônus É uma super aula De memorização da Bíblia Uma super aula Que vai muito além Do que eu estou te ensinando Aqui Estou apenas te dando Uma pincelada Lá eu te falo Muito mais coisas Para você Dominar essa arte De decorar versículos Da Bíblia Ok? E para você conhecer Um pouco mais Desse meu treinamento Talvez te interesse Talvez seja uma benção Para a sua vida Pode ser que seja Um divisor de águas Para você Se você decidir Entrar nesse treinamento E vir estudar comigo Eu quero colocar Para você aí O meu treinamento Por dentro Para você conhecer Como que funciona E ver se faz sentido Para você Se você gostar O link vai estar aqui Na descrição Para você fazer A sua inscrição Agora mesmo Com 70% De desconto Vou te mostrar Um pouco do meu Treinamento Por dentro Preste atenção Então vamos lá Nós estamos aqui Dentro da Plataforma Do meu treinamento Você vai receber Acesso A toda essa área Aqui Com as aulas Do meu treinamento Mais de 70 aulas Assim que você Efetuar o pagamento Da sua inscrição Vamos lá Quero te mostrar Algumas coisas aqui Bem interessantes Para você conhecer E te ajudar Na tomada De decisão São 7 módulos Tá 7 módulos Mais os bônus Olha só Que interessante Além do treinamento Você ainda ganha 7 bônus Totalmente grátis Tá De minha parte Para te abençoar Aqui são Video aulas Por exemplo Como memorizar a bíblia Uma super aula De memorização bíblica E a segunda aula bônus Como ser um professor De EBD inesquecível E aqui materiais digitais Como curso de grego Curso de hebraico Mais de 3 mil esboços E tem muito bônus Aqui Para você Tá Mas eu não quero me deter Nos bônus Eu quero me deter Aqui nos módulos Para você conhecer Primeiro deles Fundamento Aqui você vai aprender As bases Da sua Chamada Falaremos sobre vocação Privilégios e responsabilidades Do pregador O que é pregação Muita gente pregando E não sabe nem o que é pregação Requisitos para ser um pregador Mentalidade do pregador Como construir uma vida de oração Esse é o módulo de número 1 No módulo de número 2 Falaremos sobre a bíblia Principal ferramenta do pregador Você aprenderá o que é a bíblia Leitura bíblica De uma forma que você consiga Extrair mensagens da palavra de Deus Três super aulas Sobre interpretação bíblica Aulas que você nunca viu Você vai ter aqui Nessas três aulas aqui Vai destravar sua interpretação bíblica Qual a melhor bíblia para usar Eu te indico a melhor bíblia Para você começar seu ministério Aprenda cinco vezes mais Como potencializar o seu aprendizado O poder da bíblia na pregação Muita coisa boa nesse módulo 2 Módulo 3 Sobre falar em público Como destravar Para que você consiga Passar a sua pregação Transmitir a sua pregação Na igreja Sem ser travado pela timidez Com desenvoltura Com eloquência Você vai aprender aqui no módulo 3 Como perder o medo de falar em público Como causar uma boa impressão no público Como falar bem em público Linguagem corporal do pregador Vícios de linguagem Como vencer os vícios de linguagem Como vencer o nervosismo Como falar para impactar São aulas assim que vão revolucionar A sua comunicação Da palavra de Deus Módulo 4 Componentes de um sermão inesquecível Eu não vou me deter em tudo aqui Senão vai ficar muito grande Esse trecho do vídeo aqui Tipos de sermão Aqui você aprende A pregar nos três tipos principais de sermão O que é sermão temático Como preparar um sermão temático O que é sermão textual Como preparar um sermão textual O que é sermão expositivo Como preparar um sermão expositivo Qual o melhor tipo de sermão Para você começar Aqui você vai aprender Ok? Módulo 6 Olha o módulo 7 Pregue em todas as ocasiões Aqui eu vou te ensinar A pregar no ar livre Pregar em culto fúnebre Pregar em presídios Pregar em congressos Pregar para jovens Pregar em culto caseiro Pregar em casamento Pregar em aniversário Você vai estar apto para pregar Em qualquer ocasião Ok? Este treinamento vai simplesmente Revolucionar o seu ministério Como eu disse Fora os bônus que tem aqui Que você levará gratuitamente Tá? Pastor Tales Quanto custa o seu treinamento? O meu treinamento hoje Ele ainda está na promoção, tá? Hoje ele sai por apenas Doze vezes De R$19,66 Doze vezes De R$19,66 Menos de R$20,00 por mês Menos que uma pizza Menos que um lanche Que você come no fim de semana Para você Destravar seu ministério de pregação E dar o pontapé inicial Na sua chamada Só divide no cartão de crédito, tá? Não divide no Pix E nem no boleto Só divide no cartão de crédito Em até doze vezes De R$19,66 Ou você pode pagar À vista Pelo Pix R$197,00 Tá bom? Esse valor Ele vai ser corrigido, tá? Sabe por quê? Porque eu vou Atualizar Todas essas aulas aqui Todas essas mais de 70 aulas Eu vou regravá-las Num formato diferente Totalmente atualizado Vou acrescentar módulos Vou acrescentar aulas Vou turbinar esse treinamento aqui E aí sabe pra quanto ele vai? R$297,00 Então se eu fosse você Eu comprava agora Porque quando eu atualizar essas aulas E até o fim do ano Eu vou atualizar essas aulas Você vai ter acesso A atualização gratuitamente Sem pagar R$1,00 a mais Então aproveita E já vem pro treinamento Já cai pra dentro hoje E já se inscreve Tá bom? Vou deixar o link na descrição O link vai estar aqui abaixo Vai estar escrito assim Venha estudar comigo E vai ter um link ali Clica nesse link E você vai pra página de pagamento Só colocar seus dados pessoais ali Pode ficar tranquilo Que é 100% seguro, tá? Você vai efetuar o cadastro ali Pelo site da Hotmart Efetuando o cadastro E o pagamento O acesso vai chegar Para o seu e-mail Por isso é importante Que você escreva O seu e-mail corretamente Porque o acesso vai chegar Por lá E fica tranquilo Pastor Thales E se eu comprar Não for aquilo que eu gostaria E se eu comprar E não gostar do treinamento Você tem 7 dias Corridos Para pedir seu dinheiro de volta 100% do valor Investido Será devolvido Para você Tá? Se você pedir O reembolso Dentro dos 7 dias De garantia Pode ficar tranquilo Pastor Thales Comprei e não gostei Você vai no YouTube E procura assim Como pedir reembolso Hotmart Vai ter um monte de vídeo Te ensinando a pedir Seu dinheiro de volta Ou pode me enviar Uma mensagem Tem meu WhatsApp Aí Nos meus vídeos É só mandar uma mensagem Não gostei do treinamento Quero meu dinheiro de volta Você não precisa nem me explicar O que aconteceu Quero meu dinheiro de volta E eu vou te explicar O passo a passo Para pedir seu dinheiro de volta Para você sentir segurança Em fazer esse investimento No seu ministério Tá? Ok? Tome essa decisão Para de postergar Sua capacitação E Vem estudar comigo Para concluir Essa apresentação Do meu treinamento Por dentro Eu quero te mostrar Aqui apenas um trechinho De uma aula Tá? Só para você ver Como funciona Como que é a aula Por dentro Olha só Vou parar de falar aqui Para que você possa Escutar um pouquinho A do com linguagem figurada Sobretudo no livro Do Salmos Sobre legras de interpretação Capítulo 1 E escreveram Capítulo 2 Não Eles escreveram Um pensamento só Não tinha divisão De capítulos e versículos Essa divisão Foi feita lá na Idade Média No início Era tudo São aulas bem didáticas Passo a passo Que eu fiz com todo o carinho Para iniciantes Para você que não sabe nada Sobre pregação Nada Esse curso aqui Vai revolucionar O seu ministério Bora fazer Sua inscrição Link Está aqui Na Descrição Do Vídeo Ok? Corre para lá Pastor Thales Não tenho condições ainda De fazer Não tem problema Você pode aprender No meu canal Tem vários vídeos Para você continuar aprendendo Também faço de coração Para você aprender Mas se você quer algo sério Quer estudar comigo Quer o ensino Realmente passo a passo Quer destravar seu ministério Ainda esse ano Link na descrição Já faz a sua inscrição E vem Para o maior treinamento Para pregadores iniciantes Do Brasil Estou te esperando Muito, muito bom Não é verdade? E além disso Para eu completar aqui a apresentação Do meu treinamento Para você que estudar comigo Nesse treinamento E completar o treinamento Você terminar o treinamento Olha só Você tem um lindo certificado De conclusão É isso mesmo Um certificado Para comprovar Que você é um vocacionado Que você é um pregador capacitado Para exercer o seu ministério Ok? Todos aqueles que terminam O meu treinamento Ganham um certificado Como este Olha só Não perde tempo Aproveita a promoção 70% de desconto Vai aqui abaixo Tem um link aqui Escreva-se agora É só você clicar Já vai para a página de pagamento Preenche ele com seus dados E já efetua O pagamento Da sua inscrição Se você não gostar É só pedir reembolso E o seu dinheiro volta Para você 100% do valor investido Para você ter confiança Para você fazer a sua inscrição E dar esse pontapé inicial No seu ministério Deus quer te usar Mas ele quer que você invista No seu ministério Ok? E como eu sempre peço aqui Sempre quando eu falo Sobre o meu treinamento Vai aqui nos comentários E escreve assim Meu ministério Merece esse investimento Escreve aqui nos comentários Meu ministério Merece esse investimento Ok? Depois já vai aqui E já faz a sua inscrição Bora lá então Você está ainda comigo Vamos para a terceira orientação Para você memorizar a Bíblia Para você citar versículos de cor Na pregação Terceira orientação Veja bem Porque essa daqui É muito Mas muito interessante Em terceiro lugar Espalhe Lembretes Pela casa É isso mesmo Bom Você já tem praticamente Decorado aí O Salmo 46 Verso 1 Você ainda lembra Do que ele diz? Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na angústia Contudo Se você sair desse vídeo E for fazer qualquer outra coisa Daqui a uma hora Você não vai lembrar mais Do que o texto diz Então você precisa Sempre Reforçar este texto Reforçar esta verdade bíblica Na sua mente E como que você pode fazer isso? Espalhando lembretes Nos lugares da casa Que você mais frequenta Durante o dia Por exemplo Você vai no banheiro Para escovar o dente Ou para arrumar o cabelo Ou para No caso das mulheres Fazer uma Uma maquiagem O que você pode fazer? Você pode pegar um post-it Como esse daqui Assim Esses post-its Escrever aqui O Salmo Pelo menos a primeira parte dele Você pega outro post-it E escreve a segunda parte E você pega aí Cola No espelho Cola Na geladeira Cola Na porta Cola Em alguma parte do carro Que você sempre está ali olhando Para que você esteja sempre em contato Com esta verdade bíblica E assim a sua mente vai guardando aquela informação No seu subconsciente E você não esquecerá mais Então por exemplo Já dá para você começar a fazer isso A partir de agora Você já decorou o primeiro verso bíblico O Salmo 46 verso 1 Já decorou Seu primeiro texto bíblico Agora o seu papel é Escrevê-los Num post-it Numa folha E colocá-los em pontos estratégicos Da sua casa Para você sempre ter contato Com essa verdade bíblica E não apenas isso Algum outro texto também Que você queira decorar Sem seu Salmo 46 Sabe o texto que você colocou aqui abaixo Que é seu sonho De decorar De memorizar Inclusive se você não escreveu Deixe aqui abaixo Qual que é o seu sonho de decorar Qual que é o texto que você almeja Tê-lo de cor na ponta da língua Deixe nos comentários aqui Então você pega esse texto E espalha ele pela casa E toda vez que você for nesse cômodo da sua casa Você vai estar em contato Com essa verdade bíblica Meditando na palavra de Deus Diariamente Todo dia E assim a sua mente vai sendo Cheia da palavra de Deus E consequentemente Você vai decorar Muitas verdades bíblicas Para eu saber que você entendeu Esse terceiro ponto Vai aqui nos comentários E escreve assim Por favor Participa dessa aula Escreve assim Eu vou espalhar Lembretes pela casa Escreve aí Eu vou espalhar Lembretes pela casa Essa é uma técnica de memorização Para você que quer decorar Versículos bíblicos Para citar Na sua pregação Ó Não esqueça Aproveita agora E já se inscreve No meu treinamento Se você sente dentro do seu peito Do seu coração Que você tenha chamada Para ser um pregador O link está aqui Na descrição Vem estudar comigo Quero fazer de você Um pregador aprovado E para você que chegou até aqui Estou deixando para você Essa super aula aqui É uma super aula Que eu estou deixando para você Para você aprender A preparar um esboço De pregação Reserva aí 40, 45 minutos aí Do seu tempo E assiste essa aula Que está aparecendo Em algum lugar aqui Porque vai fazer Toda a diferença